Pesquisas mostram que no Brasil 62% das mulheres já tiveram pelo menos uma gravidez não planejada. A espera pelo momento ideal e até vontade de não ter filhos faz parte de um planejamento familiar que muita gente não sabe, mas está previsto em lei. Criada lá em 1996, essa lei define uma série de ações na área da saúde que podem ajudar homens e mulheres nesse planejamento familiar. E isso inclui a disponibilidade de métodos e técnicas de concepção e contracepção, como por exemplo a realização de laqueadura e vasectomia. Recentemente foram debatidas e aprovadas no Senado Federal mudanças nessa lei, como a redução da idade mínima de 25 para 21 anos para realizar uma cirurgia de esterilização e também a dispensa de autorização do cônjuge para isso. Vamos debater mais sobre essas alterações na legislação e, claro, falar sobre planejamento familiar no Toda Mulher de hoje. Eu recebo a advogada doutora Pamela Brito, coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher da Comissão OAB do Rio de Janeiro, e Raquel Marques, presidente da Artemis, ONG que atua no combate à violência contra a mulher. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher de hoje, ao programa de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar o nosso papo, então, com a doutora Pamela. Doutora Pamela, seja bem-vinda. Vamos explicar, né, para quem está assistindo a gente, é muita informação, né, quando a gente fala de planejamento familiar parece uma coisa um pouco simples, mas quando a gente fala aí de legislação, tem todo um amparo que está previsto em lei, como eu falei aqui, né, na abertura do programa, mas que muita gente não sabe. Vamos começar explicando o que prevê essa lei, né, criada lá em 1996, como que é esse acesso que a população tem direito, a quais informações, né, a quais, enfim, ações da área da saúde que a população pode ter acesso e que está prevista em lei. É um prazer estar aqui, em primeiro lugar. Então, gente, na verdade, nós temos essa lei desde 1996, como você falou, é a Lei 9.263, que trata, na verdade, dos direitos da mulher, da família, de uma maneira geral, sobre a questão dos métodos, por exemplo, contraceptivos. Ali, esse trabalho, planejamento familiar, na prevenção, inclusive, de uma gravidez indesejada. Também, a própria lei fala e reza sobre, não somente os métodos contraceptivos, mas também doenças sexualmente transmissíveis. Ela surgiu com esse intuito, com esse objetivo, mas, até hoje, nós temos ainda um desconhecimento pela sociedade de que todos e todas as pessoas têm direito a ter acesso à informação, a ter acesso à prevenção de doenças e da gravidez indesejada também. E aí, quando a gente fala desse planejamento, né, doutora Pâmela, como eu falei aqui também na abertura do programa, essa lei já é lá de 1996, já tem bastante tempo e está passando aí por atualização, vamos dizer assim, né, porque o tempo vai passando, a gente precisa adequar e aprimorar cada vez mais essas leis. E vamos falar, então, dessas modificações que estão tramitando aí, foi aprovada aí no Senado Federal, a redução dessa idade de 25 para 21 anos, que para quem não conhece, né, para quem não tem essa informação, como a senhora falou, é possível ter acesso ali ao SUS, né, para, de repente, fazer uma laqueadura, por exemplo, uma mulher que não quer planejar ter filhos. Juridicamente, né, tendo esse apoio da senhora falando sobre essa lei, para quem também não tem essa informação, Como que é esse processo para a mulher ter direito à laqueadura, por exemplo? Bom, então vamos começar falando dessa alteração. Houve uma alteração que foi sancionada, inclusive, já pelo presidente da República e vai começar a valer daqui a 180 dias. Lá para março de 2023, ela vai começar a valer. É a Lei 14.443 de 2022. Ela altera, lá no artigo 10 da Lei do Planejamento Familiar, a forma em que o homem ou a mulher, hoje, pode requerer uma laqueadura. Atualmente, como é que funciona o planejamento familiar e o requerimento de uma laqueadura ou de uma vasectomia? No caso das mulheres, precisa ter 25 anos, a partir de 25 anos, ou dois filhos e o consentimento do seu companheiro ou cônjuge. Com a alteração da lei, a partir dessa alteração, a partir de março, como é que vai funcionar, como você falou agora? A mulher precisa ter 21 anos ou dois filhos vivos. Nesse caso, gente, não precisa ter uma idade mínima se ela já tiver dois filhos vivos. E para ajudar e favorecer a saúde e a autonomia dessa mulher ou do homem também, porque veio favorecer ao homem também, não precisa mais do consentimento de outra pessoa. Você não precisa mais do consentimento nem do seu cônjuge, nem do seu companheiro para requerer essa laqueadura ou a vasectomia. E uma outra coisa que é bem interessante que a lei trouxe é porque atualmente você não pode fazer a laqueadura no mesmo momento do parto, a não ser... como é que funciona, né? A não ser que a mulher tenha um histórico de cesáreas anteriores. Aí ela consegue fazer um requerimento para fazer a laqueadura no mesmo processo do parto. Mas via de regra, ela não pode fazer. Ela precisa fazer a partir de 42 dias após o parto. Com a alteração da lei, a mulher vai conseguir fazer a laqueadura no mesmo momento do seu parto. Só que para isso, ela vai precisar apenas requerer ali, pelo menos pela lei, ela vai precisar requerer 60 dias antes. Ou seja, entre o pedido e a data do parto, tem que ter 60 dias para ela fazer esse requerimento e então conseguir fazer a sua laqueadura. Ou seja, hoje, a partir dos 21 anos de idade, com a mudança da lei, a partir de março, essa mulher já vai poder requerer, então, fazer a sua laqueadura independentemente de ter filhos ou do consentimento de outra pessoa. E é um avanço muito grande que a lei veio trazer porque era uma ânsia de muitas mulheres que não tinham esse acesso, não conseguiam fazer. Porque mesmo com a questão dos 25 anos ou mais, a mulher também tinha uma grande dificuldade para conseguir a sua laqueadura porque ela precisava de uma autorização do seu cônjuge ou do seu companheiro. E às vezes isso dava um império muito grande. Pois é, doutora Pamela. Diante dessas informações, a gente pode abrir para muitos debates. A gente já observou isso no Senado, que já foi um tema polêmico de grande debate na questão das autoridades, mas a gente trazendo para a realidade, trazendo para a sociedade, a gente acaba entrando em vários campos, mas ainda relacionado à mulher, que acaba que na gravidez quem acaba sendo mais afetada, levando isso adiante, é a mulher. E é aí que eu chamo a Raquel, Raquel Marques, para essa conversa. Raquel, presidente da Associação Artemis. Raquel, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu acho que a grande questão dessas modificações é essa questão da dispensa, da autorização do cônjuge para a realização, no caso, vamos dizer, das mulheres. Porque quando a gente fala da mulher necessitando da autorização do homem para poder fazer uma intervenção, a gente acaba entrando em campos de violência contra a mulher, de dependência emocional, social. Acho que a gente consegue entrar nesse campo também, né, Raquel? Então, eu acredito que o debate dessa lei esteja um pouco desfocado de questões super importantes, né, e eu diviso um pouco da Pâmela no sentido da certeza de que essas mudanças vieram necessariamente para melhorar a situação das mulheres. Quando a gente fala de planejamento familiar, planejamento familiar, nós estamos usando aqui a laqueadura ou a vasectomia como sinônimo de planejamento familiar, né? Planejamento familiar é você ter a oportunidade de refletir e se planejar com todos os métodos contraceptivos possíveis para você decidir quantos filhos vai ter, quando vai ter, qual o espaçamento entre eles e tal. Nesse sentido, nós já encontramos um problema logo de saída porque os métodos contraceptivos disponíveis ou disponíveis pela ciência, pela medicina, nem sempre estão disponíveis nas redes de saúde. Por exemplo, eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo, vários hospitais públicos conveniados com entidades religiosas, por exemplo, não oferecem o DIU como alternativa porque esses hospitais religiosos são contra o DIU, embora o DIU faça parte do acervo das opções que as famílias têm para planejamento familiar. Muitas vezes as pessoas vão buscar anticoncepcionais, injeções, camisinhas femininas e também não encontram essas opções, né? Então, quando a gente fala de planejamento familiar, a gente tem que começar do começo, assim, que opções, de fato, as famílias, especialmente as mulheres, estão encontrando no sistema único de saúde de forma descomplicada, de forma facilitada para que elas possam planejar suas gravidezes ou evitar suas gravidezes, né? A laqueadura e a vasectomia, métodos irreversíveis de planejamento familiar, eles também são opção, sem dúvida nenhuma, né? Mas o maior problema para acesso a essas opções não costumava ser, de maneira geral, a lei, mas o próprio poder executivo. Então, como requisito para poder fazer uma vasectomia, uma laqueadura, existia a necessidade de participar de reuniões de planejamento familiar, que só acontecem muitas vezes durante o horário do expediente, quando a maior parte das pessoas estão trabalhando e não conseguem participar dessas reuniões, que tem dia certo, horário certo, são em grupo nas unidades básicas de saúde. Então, falam o dia e a hora que vai ser e você tem aquela chance. Se não conseguir, daqui a três meses de novo. depois que faz essa reunião de planejamento, tem o agendamento da cirurgia e as filas são enormes, né? Então, será que de fato é a lei que estava dificultando tudo isso? Depois a gente vem com uma discussão de que hoje baixou a idade de 25 para 21 anos. Sempre houve a opção para quem tem dois nascidos vivos de fazer a cirurgia em qualquer idade. Então, antes era 25 anos ou dois filhos nascidos, dois filhos vivos. E hoje é 21 e dois filhos vivos. Então, assim, uma pessoa que tem zero filhos e não quer ter nenhum filho na vida, será que o fato de ter baixado de 25 para 21 é de fato uma grande conquista? Será que não seria benéfico esperar mais quatro anos? Não sei. Podemos deixar isso na esfera da liberdade individual. A pessoa quer ter a liberdade dela escolher aos 21 anos, tudo bem. Mas eu não sei na escala das dificuldades do acesso ao método contraceptivo o quanto essa idade era um grande problema. E depois nós temos a questão da autorização do companheiro ou companheira. É importante lembrar que a esterilização ela já foi usada no nosso país até a década de 80 como método de controle de população sem que as pessoas estivessem autorizadas. Então, muitas mulheres no nosso país foram laqueadas sem consentimento porque eram pobres, porque tinham muitos filhos, porque os profissionais de saúde achavam que elas não deveriam ter mais filhos e simplesmente as laqueavam. Então, a autorização do companheiro ou companheira vem nessa linha de pensar família é um planejamento coletivo. Tanto que até hoje no Código Civil se uma pessoa é estéreo e ela não avisa o seu companheiro ou companheira em casa, esse casamento pode ser anulado. Porque quando se fala em família se fala também em planejamento familiar futuro. Então, nos resta pensar, será que de fato era esse o grande problema? Eu tenho convicção de que o problema é a dificuldade que os sistemas de saúde impunham mesmo quando a lei permitia. Então, assim, mulheres separadas e solteiras que eles exigiam aprovação de marido que não existia, mulheres com dois filhos que tinham menos de 25 anos que eles não autorizavam porque tinha que ter 25 anos ou mulheres de mais de 25 anos antigamente que não tinham filhos que eles exigiam que tivessem filhos ou ainda aquelas que tinham todos os critérios e que mesmo assim ficavam na fila indefinidamente sem a laqueadura sem o método contraceptivo. Ou seja, Raquel, independente da legislação o grande problema é na execução, no executivo. Especificamente, né? Na questão de, por exemplo, secretarias, né? O trabalho de secretarias, aporte financeiro também para ir dedicado a esse tipo de programa, para levar informação e ou até mesmo facilitar e acelerar todo esse processo para homens e mulheres que é o que você falou, como, por exemplo, reuniões em horários de expediente de trabalho. Ou seja, se torna inviável, né? Fazer, utilizar esse tipo de serviço diante de uma população que depende, obviamente, do emprego. Agora, esse nosso debate nos leva para várias reflexões, né? Você levantou vários aspectos aí de como a lei realmente pode ser efetiva ou não e falando especificamente das mulheres, né? Nessa questão da liberação, vamos dizer assim, né? Desvinculando a necessidade da autorização do cônjuge. Quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, que ponto você consegue observar que isso talvez possa, de fato, melhorar a vida das mulheres no sentido de não precisar mais ficar vinculada ao homem para essa autorização? Eu acho que pode ser benéfico. Eu acho que pode ser benéfico, sim. Mas exige esse nível de reflexão, né? Do quanto que isso vai ser bem informado, do quanto que isso vai ser realmente livre e esclarecido. E aí eu penso também na questão da laqueadura durante o parto. Embora isso seja muito cômodo para quem quer, é importante lembrar que um número não inexpressível, não inexpressível quer dizer, um número relativamente alto de bebês não vindo, né? E quando a gente fala um número relativamente alto de bebês, é 10 em 100 mil. Mas quando esse raio cai na sua cabeça, é muito forte. Então, quando a gente falava antes que era preciso esperar 42 dias para poder fazer a laqueadura, é para ter certeza de que essa criança nasceu viva e está bem. Porque quando a gente faz a laqueadura durante o parto, pode ter um revés e a pessoa se arrepender dessa decisão. Agora, pensando em liberdades, liberdade costuma ser sempre interessante. A questão é a complexidade da situação. A lei antiga, de fato, visava proteger mulheres frente às situações que eram muito comuns, de problemas e que foi feito um contorno. O legislador decidiu voltar atrás e tirar qualquer tipo de contorno. Então, tudo bem, vamos embora. Mas agora cabe às pessoas individualmente refletir sobre todas as consequências possíveis das suas decisões. Então, doutora Pâmela, a Raquel discordou de certos pontos, fez umas reflexões importantes sobre o debate dessa lei. Eu queria a sua opinião agora em relação ao que ela apontou ainda há pouquinho. Então, na verdade, Raquel, nós concordamos. Porque o que eu trouxe aqui no início foi o que a lei está trazendo de novidade, gente. Mas, na verdade, tudo que a Raquel está informando e trazendo, eu concordo, inclusive, eu anotei aqui antes de entrarmos no Ao Vivo. Porque o grande problema, gente, da lei no Brasil, pelo menos no nosso Brasil, é a aplicação. É a forma com que ela é trazida para a sociedade. Porque de nada adianta, realmente, a gente ter uma lei que favoreça as mulheres, ter uma lei que favoreça um planejamento familiar. A lei do planejamento familiar, ela é linda. Eu sempre falo que ela é linda quando eu faço uma palestra, porque ela está toda perfeitinha lá. Ela explica a maneira de um adolescente, de um jovem, como você ser informado do método contraceptivo. Você tem que ter acesso a todos os métodos contraceptivos. E como a Raquel falou, quando essa mulher ou esse homem vai chegar no SUS, por exemplo, muitas das vezes não encontra. Por diversas vezes, eu, por exemplo, conheço médicos que trabalham no SUS que eles tiram do próprio bolso um método para entregar. Um DIU, por exemplo, é dificílimo hoje a mulher ter acesso ao DIU pelo SUS. Então, gente, a questão realmente aqui, o grande entrave dessa lei do planejamento familiar e da questão da laqueadura, sem dúvida alguma, é a falta de campanhas educativas. Isso é fato. Não tem informação a essas mulheres. A maternidade, por outro lado, ela ainda é percebida por nós, pela sociedade, de uma maneira geral, como uma ação compulsória. Como se toda mulher precisasse ser mãe. E aí você tem um entrave que algumas mulheres, de fato, não desejam a maternidade. E aí ela tem uma grande dificuldade de conseguir, desde sempre, a laqueadura, porque sempre conseguem compreender que lá na frente ela pode vir a se arrepender. De fato, isso pode vir a acontecer. Mas para isso, para você ter certeza, tem que ter um acompanhamento. Como a Raquel trouxe também. A grande dificuldade dessa mulher ter esse acompanhamento também pelo SUS. Então, uma outra coisa que a gente tem é a burocracia no sistema de saúde. Nós temos uma burocracia, nós temos fila no SUS. Muitas das vezes, o plano de saúde também se nega a fazer esse atendimento. Então, a gente tem os entraves, tanto no SUS, na rede SUS, quanto na rede privada. E o descumprimento da lei, sem dúvida alguma. Alguns profissionais que também se negam a realizar e encaminhar essa mulher para uma laqueadura. Então, gente, sem dúvida alguma, Raquel, eu concordo plenamente com você. Agora, a única coisa que eu teria a trazer na questão da violência contra a mulher é que, de fato, hoje, sem a necessidade do consentimento do companheiro ou do cônjuge, isso pode vir a facilitar. Porque nos atendimentos que nós fazemos, muitas das vezes, com mulheres que sofrem violência doméstica, é que a primeira coisa que elas são proibidas é de terem acesso ao anticoncepcional. A camisinha, entende? Então, elas têm essa grande dificuldade porque o seu agressor, o seu abusador, ele proíbe que essa mulher tenha realmente acesso a esses métodos. E imagina fazer uma laqueadura. Então, se ela hoje consegue obter, pelo menos, a laqueadura para evitar o número de filhos, exageradamente, para que ela continue sendo dependente desse agressor, certamente isso veio a favorecer. Agora, de fato, a gente precisa ficar atento como tudo isso vai ser aplicado. Porque de nada vai adiantar, realmente, a gente ter uma lei muito completa, que favorece as mulheres, mas que, na prática, elas vão ter essa dificuldade de acesso. Seja pela informação, seja pelo descumprimento da própria lei em si. Com certeza. A gente vai continuar esse nosso papo, que a gente precisa fazer uma pausa rapidinho, a gente precisa ir para o intervalo. Você que está acompanhando a gente, continue. A gente volta já, já. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.